Olá, para você que está nos acompanhando no canal da Grishow, eu sou Ana Clara Faria e hoje eu converso sobre tecnologia e inovação no agro. Você vai conhecer os diferenciais da nova Nissan Frontier para o dia a dia no campo. Quem vai conversar com a gente sobre isso é o diretor de marketing da Nissan Brasil, Humberto Gomes. Humberto, muito obrigada pela sua participação aqui no canal da Grishow. Obrigado a você, Ana. Bom dia, bom dia a todos também. Prazer estar aqui com você. Para a gente começar a nossa conversa, Humberto, você poderia contar um pouco para quem está nos acompanhando sobre a evolução da Nissan ao longo dos anos até o momento atual, até chegar nessa nova picape que reúne tecnologias da marca em um só veículo voltado para o produtor rural? Claro. A Nissan, para quem não conhece ou não conhece tanto, é uma marca japonesa que nos começos lá em 1940, mais ou menos, já estávamos trabalhando com picapes. Na verdade, uma das primeiras picapes elétricas foi nossa. Era um caminhãozinho, a marca era Tama, mas era nossa e era bem pequenininho lá no Japão. E desde lá, de lá para cá, muitas coisas mudaram. A gente teve mudanças mudanças tanto de estilos, tanto de capacidades, dimensões, tipos de picapes, seja de uma cabine, cabine dupla ou cabine meia, né, que se chamava no passado King Cab, ou cabine estendida, e assim uma série de coisas que a gente foi criando ao longo do tempo. Para nós, o mais importante é que temos um passado muito rico, de onde a gente pega tudo que a gente está fazendo hoje. Aprendendo, falando com os nossos clientes, e essa evolução tem sido ao longo de muitos anos em o mundo inteiro. E principalmente, às vezes, a gente vai e foca em alguns lugares, como por exemplo, o Brasil. Falamos com os clientes, fazemos pesquisas, perguntamos o que é preciso. Vemos e testamos no terreno, o território, o espaço, a montanha, se for necessário. Ou o trabalho onde vai ser executado, para entender se o que estamos entregando vai dar certo, é necessário assim, ou tem que fazer alguma mudança ou flexibilização em algumas coisas para que tudo esteja acorde à necessidade. E com isso a gente tem evoluído muito, até chegar nessa picape, que hoje para nós é a melhor que você poderia encontrar com uma tecnologia de ponta. Quando você compara, a gente fez esse comparativo com alguns jornalistas na nossa apresentação lá em abril, falamos que essa picape tinha praticamente o dobro de tecnologia do que você poderia encontrar no mercado. Em itens. É uma coisa bem agressiva. ao longo do tempo vão entrando e saindo algumas outras versões da concorrência, inclusive das nossas, dos nossos carros, mas hoje você tem uma picape a topo de linha que tem tanta tecnologia, que entrega tanto conforto e segurança que você realmente pode curtir muito trabalhar com, ou passear ou somente conduzir um carro desse nível. Para nós é um orgulho que lançamos, eu tenho orgulho de falar, uma das melhores picapes do mercado, se não a melhor, que para nós é maravilhoso. Uhum. Maravilha, Humberto. E já que a gente, já que a nossa conversa é voltada para o produtor mesmo, né, acho que é importante a gente falar quais são essas principais necessidades do produtor rural atualmente, né, em relação ao dia a dia da atividade dele no campo. Como é que a Nissan, ela pode atender essas necessidades do produtor? Bom, o principal é entender como que esse veículo, essa picape vai ser utilizada, né? Porque tem diferentes tipos de utilização, mesmo que seja dentro dos produtores rurais. e para mim é bem importante conhecer aonde que você vai estar para entender se o que a gente vai fazer, entregar o que ele vai obter do nosso carro, realmente é o que ele precisa. Porque temos várias versões. Temos versões de câmbio manual, por exemplo. Temos versões automáticas, a maioria delas. Temos versões topo de linha que tem diferenças entre uma roda maior e uma roda menor. Depende do solo onde você vai andar, isso vai ser um benefício, né? Se é terra, pó, né? Não tem problema em ter uma roda meio que de cidade com uma roda maior. Mas se é um pouco mais de lama, talvez você precise de uma roda diferente, né? Um pouco menor a roda, mais pneu, com uma pegada diferente, um pouco mais tosca. E isso vai depender do uso que você vai ter. Se você anda muito em terreno que é molhado, também vai fazer uma diferença qual é a versão que você precisa realmente utilizar. Ou você realmente vai carregar muito lá na caçamba, então não precisa ter um carro muito equipado, depende da utilização. Hoje, o nosso line-up oferece um pouco mais versões do que tínhamos no passado. Chegamos agora com mais versões, uma nova que é uma versão automática também de entrada que não tínhamos no passado, tínhamos somente ataque, que é onde começava a versão automática. Agora temos uma versão SE que ela é quase um ataque com um pouquinho menos de coisas, que é uma versão intermédia, né? Mas essa é quase intermédia, se chama SE e ela automática. Também com um motor biturbo e várias características que você vai utilizar no seu dia a dia. Não precisa de mais de tudo que isso. E daí pra cima você tem várias versões, com um pouco mais de equipamento, mais tecnologia também, que às vezes a gente confunde tecnologia com luxo, e não é. Depende do seu tipo de utilização novamente. Se você vai andar muito na estrada, é bom você ter bastante tecnologia de sensores, né? A gente tem uma coisa que se chama Safety Shield, ou uma armadura ao redor, né? Um escudo protetor com sensores, que ele vai te ajudar se o carro tá mudando de faixa sem querer, se vai sentir que tem alguma coisa chegando muito próximo na frente, pra ele dar uma freada. Enfim, vários sensores, se você tá meio que quase dormindo no carro. Tudo isso é uma ajuda, né? Pra você não ter um acidente e que isso acabe em uma coisa um pouco mais grave. Então, hoje, pros produtores rurais, dependendo das utilizações, tem um carro que pode se ajustar muito para as necessidades, e com a potência e o conforto necessários, sem deixar a segurança de lado. E a segurança vem principalmente pelas ajudas tecnológicas que a gente colocou. A potência no motor, um motor biturbo, com suficiente potência, e o conforto é uma mistura entre conforto da cabine, do banco, da disposição de tudo, eu já vou explicar um pouquinho do banco, como também a suspensão da picape. A nossa é a única que tem uma suspensão Multilink, que ela é uma suspensão tão forte quanto as outras, ou mais, só que com um conforto diferente, porque ela tem uma, a construção dela é diferente, é quase como se fosse de um SUV, só que um SUV pra batalha, né? Não é só pra andar na cidade, não, isso aqui é pra carga, ela tá desenhada de um jeito diferente, mas com muito conforto. Você já não pula na picape, como você pula em normalmente, né? Isso ajuda tanto na robustez, como no conforto, a suspensão, tanto frontal como traseira. E o conforto que eu falava do banco, a gente tem um banco que usa em todas as nossas linhas, que é uma tecnologia que a gente utiliza, que foi desenvolvida junto com a NASA. Parece uma coisa muito, assim, muito estranha, né? Com a NASA, que isso, com foguete, não. É um banco que tem um estudo, que esse estudo, ele analisava o corpo humano. Como, por exemplo, quando você vai sentar, você vai sentar e vai ter pontos de contato onde você vai ter mais pressão, ou seja, mais peso. O corpo não é uniforme, né? Você tem mudanças, não todo mundo é igual, mas sempre você vai ter alguns pontos próximos de contato onde você vai ter mais peso, onde você vai ficar mais cansado ao longo do dia, numa viagem longa. E conhecendo os nossos clientes, você vai viajar bastante. Estrada, o caminho de terra, ou caminhos que você vai andar muito irregulares, que você vai ficar cansado, né? Você não tem jeito, não tem suspensão que aguente, você vai pular um pouco mesmo assim, né? Então, isso vai te cansando, mas com o nosso banco, eu já falei com clientes que usaram muito, e não é a primeira picape nossa que eles têm, que falam, nossa, realmente eu posso fazer viagens de quatro horas ou mais, e não chegou cansado em casa, ou no trabalho, eu posso fazer isso ida e volta no dia. Cinco horas pra lá, cinco horas de volta, imagina, dez horas dirigindo, chega num lugar, sai cedo, chega num lugar, depois de cinco horas, trabalha, faz, não sei o quê, depois volta à noite, chega às onze e dez da noite em casa, e tá bem, lógico, um pouco com sono, talvez, um pouquinho cansado, mas não destruído, como você poderia chegar se tivesse um banco normal. Então, parece uma coisa muito fora do normal, falar que o banco é feito em conjunto com a NASA, é uma tecnologia que tem um estudo que a gente fez em conjunto com a NASA, pra fazer um banco, o banco mais confortável possível. Isso ajuda muito no seu dia a dia. Então, isso é conforto, que também é segurança, você não tá cansado, você não vai ficar dormindo, você sabe alguma coisa diferente, a robustez, e o conforto vem também com a com a suspensão que eu falei. E a tecnologia é o que dá tudo esse adicional pra você estar sempre seguro, ou o mais seguro possível, dirigindo pelas estradas ou trabalhando com o nosso carro. Uhum. E Humberto, como um dos diferenciais da nova Nissan é o design, né? Eu queria aproveitar pra entender um pouquinho melhor de que forma esse design da nova picape, traz maior funcionalidade, traz mais praticidade pro trabalho do produtor rural. Você poderia explicar um pouquinho mais sobre isso? Claro. O design hoje é um bastante mais robusto, né? Hoje ela tem um design que você vê na frente e ela se vê um pouco agressiva, forte, assim, muito bruta, como a gente chama às vezes. Mas o design, ele foi pensado pra ter essa capacidade de passar por qualquer lugar. Ou seja, ela é um pouco mais alta do que era no passado, um pouco, já ela já tinha sido melhorada a altura, a diferença com o piso, né? Com o chão, pra que possa passar por lugares um pouco mais complicados, com ângulo de ataque e saída, né? Que é o de entrada e saída, maiores, pra que você não vá topar com um para-choque. Então, você vai quebrar o carro? Não. Agora, com ângulo um pouco mais pronunciado, você pode chegar muito próximo, descendo, imagina descendo, do chão e você não vai bater, você vai passar. Isso é uma coisa muito boa. Tanto de entrada, né? Quando você vai descendo, com de saída, que é a parte da cauda do carro, da caçamba. Também isso é muito comum, você passa e pega o para-choque e sai voando esse para-choque e quebra e tem que repor essa peça, é caro, logicamente. Com esses ângulos que a gente colocou, melhoramos, não deveria ter esse problema, a não ser que você realmente tá andando em um lugar que não é normal. Outra coisa que a gente melhorou no design, porque ela tá desenhada pra fazer mais, é na porta da caçamba. Antes de diminuir o peso da porta caçamba, pra quem conhece realmente, essas portas sempre são pesadas. Quem trabalha com isso, você vai abrir e fechar, abrir e fechar, várias vezes e cansa. Imagina você tá levantando um negócio que é pesado, que tem que fazer força, independente se você tem ou não tem muita força, você vai ficar cansado, é chato. Agora ela ficou leve. Tiramos material? Não. A gente fez uma composição diferente, tem os reforços também de suspensão, pra que a porta fique mais leve, então você tirou mais ou menos 25 ou 30% do peso, imagina isso, do esforço que você tava fazendo. E realmente, você pega uma picape normal, pega a de hoje, você faz a diferença, parece que tá muito leve. E isso é muito bom. também temos um step, o design lá do para-choque traseiro, tem um step pra você não ter que abrir essa porta, que às vezes não quer, você pisa, tá feito pra isso, sobe um pouquinho, desce, pega coisas lá e ajuda no teu dia a dia também, no trabalho. Não tem que abrir a caçamba, não tem que mexer tudo, porque tudo fica longe, né? Você abre a caçamba, você fica mais longe do espaço, porque tem esse espaço da porta mesmo da caçamba. Se você só sobe, você já tá no meio da caçamba sem problema nenhum. E algumas outras coisas que a gente foi fazendo, como os faróis, o design pra que você tenha um pouco mais de visibilidade, especialmente no trabalho noturno, pra você chegar nos lugares complicados, isso tudo faz parte do fazer mais que a gente chama, né? Desenhada pra fazer mais. Não é desenhada pra ser bonita, é desenhada pra fazer mais realmente, essa parte técnica, essa parte de engenharia com tecnologia e, lógico, estética muito acorde com o que os clientes querem, um pouco mais robusta, né? Um pouco mais bruta, que a gente chama, às vezes, de carinho, né? Mas é isso mesmo. Então, a gente pode dizer, Humberto, que a tecnologia da nova Nissan Frontier, ela garante essa segurança e conforto pro produtor, considerando a rotina dele, né? As particularidades da rotina dele, né? Como você comentou ali, trajetos longos, terrenos irregulares, intempéries climáticas, né? Dá pra gente, então, dizer pro produtor que a nova Nissan Frontier, ela é especialmente desenhada considerando essas particularidades do trabalho dele, né? Isso aí, desenhada pra fazer mais. Esse é o nosso slogan. E não é um negócio de marketing, é pensada mesmo assim, tá? Não é que a gente inventou o nome bonito, ah, desenhar pra fazer mais. Não. Ela foi feita, um engenheiro, a nossa companhia é uma companhia japonesa, é uma companhia de engenheiros, uma marca, assim, que pensa no negócio. Depois vem o resto da parte comercial, marketing, então é sempre pensado na parte de engenharia primeiro. E a qualidade, a qualidade, a qualidade, a qualidade. Então, como empresa japonesa, ela é muito engenharia. E desenhada foi, não é um design de sketch, de bonito, né? Que é arte, não. É desenho e engenharia. E isso, eu acho que é o nosso principal orgulho. Fizemos uma picape, sim, sensacional. E Humberto, eu acho importante também a gente falar pro produtor, né? Que tem interesse em adquirir essa nova picape, sobre as garantias oferecidas pela marca, né? Poderia falar um pouquinho sobre as políticas de garantia e de assistência técnica, né? Que são oferecidas pela Nissan, pro produtor que tem interesse em adquirir a nova Nissan Frontier? Sim, a nossa garantia é uma garantia relativamente standard, que você vai encontrar em todas as picapes, não vai ter muita diferença. Mas o principal é o pós-venda que a gente vai poder oferecer pros produtores rurais. A gente vai poder entregar uma assistência sempre que for preciso, na maioria do Brasil, nos lugares inclusive até mais longe. Estamos com uma rede muito preparada, com o pessoal treinado, assim, demais, pra poder entender o que acontece. Mas o treinamento não é pra poder ter somente uma assistência. A nossa marca, como marca japonesa, a gente tem uma qualidade bastante alta, né? Então, nos nossos veículos é difícil que você tenha algum problema. Mas quando tem um problema, são coisas que a gente tem que, às vezes, até fazer meio que de detetive, né? Porque pra entender realmente o que está acontecendo aqui. Porque poderia ser uma utilização num lugar que não é normal, que não é algo, assim, comum, e temos que começar a encontrar como resolver esse ponto. Eu vou te dar alguns exemplos. Mineradora. Uma mineradora que você vai utilizar num lugar que talvez você coloca ácido no chão, né? Isso pode soltar alguns químicos que pode afetar alguma peça, especialmente a parte de ar, filtros, etc. que pode afetar o funcionamento de alguma outra coisa. Mas até você entender que tem isso e, de repente, tem algum problema acontecendo, vai demorar. Porque você tem que entender muito bem onde é que é utilizado, como é utilizado. Você está andando em caminho e está andando, assim, exploratório, né? Desbravando, mata. Acontece, né? E depois você tem um cliente que chega com algum problema e fala não, o negócio quebrou. Quebrou como? Onde é que estava andando? Estava usando de tanque, né? É assim. Claro que vai quebrar. Não tem tanque que aguente. Imagina. Então, é interessante. Mas é para isso que a gente treina o nosso pessoal. Para entender realmente o máximo possível. Sempre tem coisa que acontece que a gente tem que demorar um pouquinho, porque a pesquisa pode ser demorada e para encontrar a solução. Mas a nossa rede está preparada para isso e para muito mais. E é uma rede de muitos anos já. Somos uma marca pioneira ainda, logicamente. Mais jovens do que muitas outras por aí. Desde que começamos com a nossa fábrica em Resende em 2014. Não fazendo picapes, mas fazendo outros carros. Temos a nossa preparação cada vez mais forte e nosso compromisso cada vez mais forte com o Brasil. E para isso que a gente está abrindo novos pontos de venda, terminando cada vez mais o nosso pessoal tanto de serviço como de vendas também para entregar um serviço que não é a parte mecânica, mas um serviço de consultoria para os nossos clientes e deixar eles sabendo realmente o que é necessário, o que ele vai querer comprar. E por que ele quer comprar esse carro e não o outro? O outro poderia ser qualquer coisa. Não tem que comprar a tópica. Talvez não precise da tópica. Talvez precisa de entrada. Para que você vai gastar demais se a sua autorização é outra? É para isso que a gente treina o nosso pessoal. O serviço é um serviço completo. Seja na oficina como seja no showroom. E a nossa garantia você vai encontrar ela igual que muitas. Só que o diferencial vai ser sempre na nossa qualidade. Que é tão boa ou melhor que a concorrência. A gente tem orgulho de falar isso. E já que a gente está falando de diferencial, se você pudesse resumir em poucas palavras para o produtor quais são os principais diferenciais que ele encontra na nova Nissan Frontier que ele não encontra em outras parecidas no mercado. Você poderia resumir para o produtor quais pontos são os principais diferenciais? Sim, você vai encontrar primeiro na parte mecânica do produto em si, conteúdo você vai ter bancos que realmente são pensados para o corpo humano para uma coisa diferente pensados e desenhados em conjunto com a NASA que parece uma coisa muito fora do normal mas é uma realidade não é um papo furado assim de marketing não, é um estudo que fizemos com a NASA mesmo. E depois você aplica isso em todos os carros num padrão de construção de um tipo de banco. Então você vai ter conforto você não vai ter cansaço você não vai ter fadiga adicional ou desnecessária a não ser que você está viajando 10 horas que logicamente não tem corpo que aguente. A suspensão nossa ela é muito mais confortável e é tão forte quanto a nossa suspensão Multilink ela vai entregar um conforto para quem vai atrás eu já fiz esse teste você vai atrás você vê muito menos a cabine se mexendo do que você vai em outra é outra picape que você vê que você pula você mesmo pula na segunda cabine porque tem menos peso e com peso realmente você nem se mexe então é bem interessante isso e é uma diferença também para as pessoas que vão atrás se sentirem um pouco mais confortáveis e não com essa sensação de enjoo que também acontece quando você está viajando num carro quando você pula já você fica às vezes meio enjoado numa viagem porque você pode virar muito brusco e com isso você pula essas pessoas podem até passar mal no banco traseiro sempre estão acostumados então o mais importante é essa sensação de conforto tecnologia temos muitos pontos de tecnologia nas versões top que vocês vão conseguir obter não somente segurança mas algumas ajudas para ser um condutor melhor no seu dia a dia não é que a gente vai eliminar os riscos de um acidente mas a gente vai prevenir vários com essa tecnologia pois tem uma série um conjunto de sensores como a nossa visão 360 que você não vai encontrar como por exemplo a visão do que está acontecendo do lado do outro lado na frente e atrás mesmo não 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 dando só para se estacionar mas uma baixa velocidade você pode perceber e tem uma coisa muito legal que a gente adicionou na nossa Pro 4X que é a nossa versão top também junto com a platina os outros são ao mesmo nível só que uma está pensada na aventura outra está pensada no estilo mas mais densidade mas um pouco mais refinado a outra um pouco mais bruta para aventura essa Pro 4X que é a da aventura ela tem a mesma visão 360 mas off-road o que significa isso você liga ela quando você está no modo 4x4 você liga a câmera as quatro câmeras né são quatro câmeras ao redor do carro e você vai ver a frente o que está acontecendo logo 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 a baixa velocidade quando você está passando por exemplo uma ponte é bom saber que você está passando pela ponte você erra um pouquinho e cai da ponte imagina não quer pensar nesse filme né nessa foto não isso é um diferencial que você não vai encontrar também outras coisas como por exemplo o teto solar isso é uma coisa que às vezes as pessoas confundem o luxo ou essas adições com eficiência térmica um teto solar quando você está em um lugar de muito calor se você deixa ele descoberto você vai entrar sol vai aquecer o carro mas se você deixou ele fechado como se não tivesse com a parte por dentro está tampado mas você entra no carro vai estar muito quente lá fora o carro vai estar fervendo em qualquer carro você vai ligar o condicionado abre um pouquinho o teto solar que é aquela coisa que levanta só e o carro vai esfriar muito rápido com uma velocidade absurda porque o calor sobe o frio desce então o calor vai subir e vai sair pelo buraquinho lá em cima isso uma ajuda também na parte de conforto que também é esteticamente bonito de noite entra a luz aquela coisa meio que muito legal né de filme quase mas se você pensa na eficiência para que você pode usar isso você pode usar para esfriar o carro de um jeito quase instantâneo mesmo sem ligar o condicionado o calor ele vai subir vai sair por aí e tem outras coisas que você vai encontrar no nosso no nosso design no nosso carro que eu acho que as pessoas vão gostar já estão falando disso estão gostando muito tem feito viagens longas mesmo que com pouco tempo desse ser lançado que a gente lançou agora em abril já tem pessoas com uma quantidade de quilometragem incrível falando que não fizeram nada ou não trocaram nada o carro está maravilhoso andando perfeito isso é maravilhoso para nós é música para os ouvidos que o nosso produto está andando bem que as pessoas estão gostando e diferenciais que a gente tem que você tem que descobrir cada vez dependendo da utilização própria do cliente que tem benefícios para todos dependendo do que você vai fazer com certeza você vai descobrir alguma coisa que talvez a gente nem pensou que servia para isso mas com certeza com tanta coisa que a gente colocou lá tem essa capacidade e Humberto para a gente fechar nossa conversa acho que é interessante também se você puder destacar outras soluções no portfólio da Nissan que são desenvolvidas pensando no conforto na segurança de quem vive do agro o que você destacaria para a gente de outras soluções oferecidas pela marca você fala por exemplo de outros produtos isso olha é estamos numa numa evolução constante há muitos anos eu falei de uma picape elétrica no passado um dos primeiros carros elétricos foi esse Tama que era uma picapezinha bem pequenininha é elétrica com autonomia assim muito pequena ou seja trajetos curtos ainda não temos uma picape elétrica mas temos um carro elétrico que é o único japonês elétrico no mercado que é o Nissan Leaf que é uma coisa bem diferente é um carro com uma projeção ou conceito bastante urbano com trajetos praticamente normais digamos não de viagens longas porque hoje a infraestrutura do Brasil ainda não está totalmente espalhada crescendo a uma velocidade incrível a gente está apostando também nisso com os parceiros estamos colocando postos de carregamento também mas esse carro nosso Nissan Leaf que é 100% elétrico não é híbrido não tem motor combustão não tem nada é 100% elétrico é você vai ter uma uma sensação muito diferente de condução eu eu acho que quem dirige o Leaf depois não quer dirigir nenhum outro carro você vai querer sempre ficar num carro elétrico e você pode ter essa dualidade um carro de trabalho que é a nossa Nissan Frontier a bruta assim de coração né que aguenta tudo desenhar dá para fazer mais e o nosso Nissan Leaf que você pode usar para outras fins é de outros trajetos porque você não vai ter ruído nenhum você não vai ter ruído de motor é bem diferente andar num carro diesel né tacataca aquele barulho que você conhece muito bem um carro que você aperta o botão você tem que perguntar de novo ligou ou não ligou que é silencioso não tem imagina é que nem computador você liga se não liga o ventiladorzinho você acha que não tem barulho né não tem nada é exatamente isso é que nem ligar uma TV você liga ela faz barulho não nada zero se não tem né não andar passando então é a mesma sensação só que agora com o carro que você vai dirigir que se você apertar o acelerador ele vai avançar tava ligado é muito legal a sensação de dirigir um carro que não tem barulho nenhum é uma coisa que todo mundo deveria experimentar é é muito diferente é uma paz para dirigir é tudo diferente você escuta música escuta tudo é escuta quase silêncio né mas não dá porque tem barulho afora também às vezes até exagerado motos passando mas mas você vai ter uma paz interna você vai dirigir de frente você vai ser outro dirigir é outra pessoa dirigir e a sensação de ter um torque instantâneo absurdo na ponta do pé é também uma coisa que você não tem como pagar é quase andar em um carro turbo só que ele é elétrico então ele é automático logicamente a sensação de entrega de resposta é puf é aí imediata você se sente como que tá num carro de corrida mesmo é muito legal e é grande é familiar é cabe tudo e pra mim é uma solução perfeita pra qualquer cidade e estamos evoluindo nisso então a Nissan uma marca tecnológica que tem na sua raiz no seu ADN a tecnologia e a inovação imagina uma picape lá em 1940 elétrica era impensado a gente fez é estamos evoluindo nesse ponto também então espero que prontamente a gente tenha mais e mais e mais novidades sobre os elétricos e soluções alternativas de elétricos é que vão com certeza ir chegando aos poucos daqui para o Brasil legal Humberto mais uma vez muito obrigada pela sua participação aqui na nossa entrevista e até uma próxima oportunidade muito obrigado a você Ana pelo convite muito boa curti muito essas perguntas suas pra ter um papo com você muito obrigada e nós encerramos e nós encerramos por aqui a nossa entrevista mas você pode continuar acompanhando todas as novidades se inscrevendo no canal da AgriShow no YouTube e também acompanhando as nossas redes sociais e o nosso canal de conteúdo os links estão na descrição do vídeo eu espero você na nossa próxima entrevista até mais